Música Alô galera, trazendo a torcida alegres emoções, estamos chegando com mais um Esporte Guarac pelo seu canal 23, claro com as principais informações do mundo esportivo pra você, né? Hoje está comigo o Tadeu Nunes, tudo bem Tadeu? Tudo bem, é um prazer. Prazer é nosso, vamos falar muito sobre gestão esportiva e claro sobre essa nova realidade do futebol, né? Vamos lá. Jogo sem torcida, monetização através das redes sociais, vamos falar bastante com o Tadeu sobre isso. Mas antes eu quero que você conheça a grande promoção aqui do Esporte Guarac que vai sortear pra você uma camisa oficial do Sampaio Correia Futebol Clube. Pois é, confira aí como você faz pra participar da promoção aqui do programa Esporte Guarac. Beijo aí. Sampaio Correia, o grande campeão da Jamaica Brasileira. Vai pra cima Sampaio! E a mão! E a mão! Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida deste Maranhão. Sampaio Correia. Pois é, participe, vai lá no meu Instagram, vai lá também no Instagram do Esporte Guarac e participe da grande promoção. Tadeu, essa nova realidade, o que que muda tanto assim no futebol brasileiro, enfim, você que é professor de escolinha, ex-técnico de futebol, o que que muda pra cada clube do Brasil? Na realidade é um novo recomeço, né? Eles estão falando que é um novo início, é uma nova adaptação, tanto na parte de gestão, como na técnica do futebol. E isso os clubes têm que se atentar a conseguir chamar mais torcedor, uma vez que o YouTube hoje, os times hoje, quem tem mando de jogos, tem a oportunidade de transmitir seus próprios jogos. Então isso tem que gerar receita para o clube, tem que se adaptar a essa nova realidade. O Saulinho 28 está assistindo o programa, está mandando um abraço pra você. Pode mandar um abraço pra toda a garotada. Você está trabalhando só no Batista agora? É, no Colégio Batista agora, professor de educação física e treinador da escolinha lá. Agora, me diz o seguinte, como é que os times do Maranhão podem fazer? Nós temos Flamengo, Vasco, Corinthians, esses times têm grandes torcedores, né? Que vem investindo. Ontem, por exemplo, o Vasco fez um jogo do Amador e choveu de participação. O que os clubes daqui podem fazer para chamar, para atrair também esse público? Acho que é primeiro você conseguir agregar valores, né? Que o maior patrimônio do clube é a torcida. Então essa torcida, ela tem que comprar a ideia do seu clube, do seu time de coração. E dependente, seja Sampaio, Moto, Maranhão, Juventude, Samas também, que está fazendo um trabalho muito forte. Um trabalho muito bom na parte de marketing do clube, do Juventude, é trazer esse torcedor para si, para ficar próximo de você, do seu clube. O torcedor abraçar essa ideia e juntos começar a trabalhar no patamar que possa gerar receita para o clube. Você acha que poderia, né? Aproveitar. Por exemplo, o Sampaio tem 118 mil seguidores no Instagram. O Moto vem crescendo também, o número de seguidores no Instagram. É uma saída buscar a rede social para você aprimorar? Eu acredito que se não for a principal saída, é uma das principais saídas ter essa melhora, você conseguir alavancar, né? Eu estive há uns dois, há uns quatro meses atrás no Fortaleza, a gente estava lá vendo a gestão do clube. Nós vimos como a torcida abraçou o Fortaleza, né? Como a torcida foi, está sendo fiel ao Fortaleza. Então, a torcida do Sampaio, do Moto, do próprio do Maranhão, eu acho que não tem nada a desejar por isso de fora. Basta, como eu posso falar, aceitar mesmo essa campanha, abraçar o clube, porque o maior patrimônio do clube é a torcida, mas a torcida também tem que ajudar o clube. A torcida precisa ajudar. Eu acho que falta um pouco aqui no Maranhão, né? Aqui você tem muitos torcedores dos times do Eixo Rio-São Paulo e aqui, às vezes, o torcedor fica meio... Não, o time não presta, é time de Série B, outro time está na Série D. Enfim, está faltando também o torcedor abraçar mais a sua equipe, né? E o clube, em contrapartida, ter esse potencial do torcedor mais para ele? É, conseguir trazer o torcedor para si é o grande obstáculo, é a grande sacada que o clube tem que ter. E quais são os modelos que nós vamos fazer para trazer esse torcedor é que tem que ser discutido internamente no clube. Agora, o torcedor não tem que esperar o clube, né? Se eu torço para o clube, se eu quero ver meu time bem, eu tenho que ir para o jogo, eu tenho que fazer, ser o sócio torcedor do meu time. Assim como eu posso assistir o Eixo Rio-São Paulo, eu posso também ir no estádio, Neuzinho Santos, Castelão, onde for que seja, lá em Peratriz, também para abraçar meu time sem me tornar sócio torcedor. Você concorda comigo que hoje um treinador, ele também é gestor de grupo, né? E ele serve também para, por exemplo, o momento desse pós-pandemia, onde você precisa ter um trato diferente. Você acredita que essa figura do treinador, como é que você vê, Tadeu, essa figura do treinador nesse modelo atual do futebol depois da pandemia, até que se consiga uma vacina para esse problema? É muito importante você conseguir ter o grupo nas mãos, você ter credibilidade para com o seu grupo de jogadores. Porque você vai ser aquela pessoa que estará na frente representando os jogadores junto com o gestor de futebol, junto com o diretor de futebol, com o presidente do clube. Então o treinador, além da parte técnica e tática, que é a sua função, fazer treinar e jogar, ele vai ter que ter essa capacidade de gestão dos jogadores. Porque cada jogador é um mundo, cada jogador é um mundo diferente. A gente não, muitos não sabem como é que esse jogador chegou até, por exemplo, o modo Sampaio e Imperatriz Maranhão, enfim. A gente não sabe o passado dele, a infância dele, a história dele. Então isso também, um pouco de psicologia, também um pouco de gestão, isso o treinador tem que ter. Não só se preocupar com a parte técnica, tática, que envolve as quatro fases de jogo, modelo e tal, mas também essa parte de gerir os atletas, o seu grupo de jogadores. Você acredita que isso é importante? Como é que você observa o trabalho que é feito aqui? Hoje nós temos o Imperatriz com muitas dificuldades até para voltar a treinar. E é algo que fica até controverso porque foi o time que em tese recebeu mais dinheiro. Jogou Copa do Nordeste, jogou Copa do Brasil. O presidente alega que tem dívidas trabalhistas, que mesmo com o público sendo bom lá no estádio, não está conseguindo arcar com as despesas, tanto que o time até agora não voltou. Aqui o Maranhão conseguiu voltar, mesmo tendo muitas dificuldades. Sampaio na B, o Moto, que não joga as competições maiores, está na Série D agora, também já voltou. Como é que você observa esse trabalho que é feito aqui dentro do futebol do Maranhão em relação a essa gestão dos clubes, para superar essas dificuldades que nós enfrentamos? O principal é você conseguir ter a gestão, mas gestão eficaz é você conseguir ter credibilidade no mercado para você trazer os patrocinadores que você precisa para o seu time. A credibilidade não te dá, o título não te dá credibilidade, mas a credibilidade dá título. Então para a gente conseguir título, nós temos que ter credibilidade, a gente tem que ter uma retaguarda forte, trazer os nossos patrocinadores, passar uma garantia para eles, o torcedor para o outro lado, abraçar esses patrocinadores, consumir o produto do patrocinador, isso tudo em forma de gestão, conseguir alavancar o futebol profissional. Você que trabalha muito com a base, o futebol do Maranhão ainda é celeiro de craque? Ah sim, tem sim. Às vezes jogador maranhense não tem seu valor e tal, mas tem. A base ela é bem trabalhada, se for bem trabalhada ela dá frutos para o clube. A gente tem um exemplo agora, o Maia, jogador de São Paulo, foi para o Barcelona, um absurdo, né? Isso. Tem até colegas nossos aí, que a gente tem grupo de gestão, reclamando, não, foi com pouco valor. Mas a base, o Mota agora vendeu. Até teve direito. Vendeu os dois jogadores e deu algum dinheiro. Inclusive um deles já foi chamado para o time principal. O Luxemburgo chamou um dos jogadores para o time principal do Palmeiras. Até mesmo que o Rony e o Dudu lá, o Dudu saíam, ontem com o problema lá de multa, não sabem se está suspenso pela FIFA. E com certeza ele vai ter essa oportunidade. Quer dizer que muda muito a forma de trabalhar aqui, quando você chega em São Paulo. O que um garoto, por exemplo, que está acompanhando agora o Esporte Guará... Porque eu já ouvi uma pessoa dizer o seguinte, você está vendo um craque aqui. Quando ele chegar lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele vai encontrar 10 iguais, sem a despesa para o clube. O que esse jogador daqui tem que fazer para ter o algo mais, para se sobressair e conseguir vencer essa disputa? Primeiro é acreditar que pode. É aquela autoconfiança. Eu posso, eu vou conseguir. E depois você tem aquela fase de adaptação. Você vai sair do seu habitat natural, você vai sair do seu estado, da sua cidade, da sua rotina. E você vai para uma cidade, para um mundo totalmente diferente. Muitas das vezes, o jogador que sai pela primeira vez, ele vai sofrer esse impacto. Então ele tem que ter, além do seu talento, dentro de campo, ele vai ter que ter pessoas que possam gerir, que possam ajudar ele nessa adaptação. Ter outros iguais, todo mundo sabe jogar bola, todo mundo, quem é, quem sabe jogar bola, quem está na base, quem está subindo aí, a gente falando nesse sentido. Mas a adaptação do jogador maranhense ou de outro estado, que vai para um eixo, o Rio-São Paulo, que é o celeiro do futebol ali, onde todos estão olhando, ele precisa ter alguém do seu lado para estar acompanhando, para estar junto, não deixando o garoto só. Porque é difícil você sair daqui e chegar lá em São Paulo sozinho. Aí você vai sentir muito. Tá certo, Tadeu, foi um prazer recebê-lo aqui no Esporte Guará, papo rápido. Vamos marcar mais vezes aí, até para as proximidades aí do campeonato. Arrisca algum palpite aí? O Moto leva o campeonato? O Sampaio se recupera ou você tem outra opção? Maranhão está montando um bom time aí para jogar. Maranhão está montando, o Juninho Acanjo, o Guilherme, lateral esquerdo, eu conheço, são jogadores com muito talento. Quem manteve a base e reforçou, eu posso dizer que está com um pouquinho a mais, tem uma vantagem a mais. Sampaio vem numa revolução aí, a gente não sabe como é, a imprensa não pode estar lá, mas o Léo Condé é um cara muito experiente, Sérgio Frotto também é um presidente que já está no ramo há muito tempo. Então, com certeza, pela grandeza do clube, pela Série B, vai formar um forte time e o campeonato Maranhão tem só ganhar com isso. Tá certo, então obrigado. Papo com o Tadeu, vou para o intervalo, na volta vou falar do Moto, ainda hoje, destaque do Sampaio Corrêa, Juventude Samas também passando por esse dilema aí do campeonato Maranhense e dos testes positivos. Eu volto já. De volta com a sequência do Esporte Guará. E aí, já foi lá na nossa página, já participou da promoção, ainda não. Vale a camisa do Sampaio, o sorteio vai ser dia 7 aqui no Esporte Guará. Siga a página da Isca, controle de pragas, a melhor em sanitização do estado do Maranhão. Um abraço para o amigo Luiz Guterres, hein. Dia 7 ele vai estar aqui comigo fazendo esse grande sorteio, tá certo? Falar do Motoclube de São Luiz agora, Rubro Negro Maranhense, boas notícias. Nenhum jogador do Moto testou positivo para a Covid-19, graças a Deus, né. Nenhum jogador e nenhum funcionário do time do Moto. Sampaio nenhum jogador e me parece que quatro funcionários. O Moto ninguém, o Moto ninguém testou positivo para a Covid-19. Jogadores chegando, aos poucos o DJI já iniciando a elaboração do plano de trabalho. O Moto que terá talvez a principal tarefa dentre todos os times que jogam o Campeonato Maranhense. Por que a principal, Lays, já que o Moto está classificado? Esse aqui é o detalhe. Você chegar no topo, em primeiro, talvez seja até mais fácil do que você se manter. Ainda mais quando você tem um campeonato onde teremos algumas modificações. O Anselmo conversou com a equipe da TV Guará, conversou com a assessoria de imprensa do Moto. E você vai ter os detalhes agora aqui do Anselmo. Esse que é um jogador importante, chegou até a ser sondado, procurado pelo River. Dizem que pelo Sampaio, onde há fumaça a fogo, mas o Sampaio não confirmou nenhum contato com esse jogador. O certo é que ele fica e, por vontade dele, vai continuar no Motoclube de São Luís na sequência da temporada. Foram quatro meses diferentes do que eu estava acostumado. Passei um tempo parado mesmo, totalmente parado, por conta que não podia sair de casa. E depois eu comecei com algumas atividades em casa, reduzi um pouco a alimentação para não engordar. Mas do meio para o fim eu já estava me assistindo praticamente diariamente. Estava fazendo alguma coisa, todo dia eu fazia alguma coisa, uma corrida, fazia alguns trabalhos em casa com peso. E esse foi o meu dia a dia, meu cotidiano até a volta do Sampaio. É muito bom o planejamento que o Moto fez, de poder manter a base, uma base que estava dando certo. A gente estava com uma sequência muito boa de jogos, de vitória. Então, acredito que isso vai facilitar quando a gente começa a treinar com bola. A gente já se conhece bastante, o grupo já está bem fechado. Então, eu acho que isso aí foi muito bom para o clube e para nós jogadores, que nós já se conhecemos. Bom, jogador, só a permanência do Anselmo já é um grande reforço para o time rubro-negro-maranhense. A permanência do Anselmo é algo muito importante para o time do Moto, o Nailson também, o Amaral, o volante que chegou, que jogou a Copa do Brasil pelo Flamengo. Enfim, bom momento para o time rubro-negro-maranhense. O presidente Nathanael conseguindo ajustar os fatores extra-campo. O Moto teve dificuldade, claro, como todos os times do Brasil, para manter os salários em dia. E vamos junto com o Motoclube para a sequência do campeonato. Parabéns ao rubro-negro-maranhense pela organização que conseguiu. O mínimo de organização é sempre importante. Queria mandar um abraço para o Ademar da Crococá e lembrar você também que está valendo, hein? Uma película fumê para quem participar do nosso programa 981 503251. Uma película fumê para você, lá da Crococá, Sonho e Acessórios, que em breve também vai estar aqui comigo no programa Esporte Guará. Tá bom? Agora vamos falar do Maranhão Atlético Clube. O time do Parque Valério Monteiro também está trabalhando forte, visando a sequência da temporada. O Raimundinho Lopes bateu um papo com a equipe do Esporte Guará. E ideias nós já temos na cabeça, claro. Agora vamos esperar que todos os jogadores estejam aqui, dentro daquilo que foi planejado junto com a diretoria. Todos estando aqui, nós logicamente já temos um esboço para esse primeiro jogo, que é o mais importante. Porque são decisões, cada jogo para a gente é uma decisão. E a maneira de jogar é simples, é dentro do biotipo desses jogadores. Então nós analisamos o biotipo e aí vamos buscar um sistema de jogo que eles possam assimilar muito fácil e possam produzir muito mais. Tá certo, Mutiato. Boa sorte para você. Boa tarde, amigo. Faço parte do Interbaixada de Escolinhas de Futebol. O Fábio Costa Leite, ele é dono do Juventus Esporte Clube de São Bento. Ele está pedindo para mandar um alô para todos os atletas do Juventus. Um abraço para você que acompanha o Esporte Guará. Já falei do Ademar, tá valendo. E manda aí mensagem para mim, quero uma película fumei que você vai ganhar. A Keyla também está acompanhando, ela disse que é torcedora do Flamengo, mas gosta do moto. Pelo amor de Deus, tem que ser torcedora do moto e gostar do Flamengo. Também tem o João que está dizendo o seguinte, que o Esporte Guará está de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo na cobertura do esporte. Eu vou para o último intervalo e volto já já falando mais sobre Juventude Samas e Sampaio Correia aqui no Esporte Guará. De volta com o último bloco do Esporte Guará aqui no Canal 23. A Giovana, que é filha do Ramon Veloso, ela está acompanhando o nosso programa. Obrigada, Giovana. E o vencedor da película é o Robert Anderson. Ele faturou a película fumei, pode passar lá na Crococá. O Acácio também está aqui acompanhando o nosso programa lá na Vila Esperança. Vamos falar do Juventude Samas. O Juventude Samas, você sabe, pintaram aí 26 jogadores com problemas. Pelo menos o time apontou. A federação já negou o pedido de adiamento do Campeonato Maranhense de Futebol e o Juventude Samas divulgou essas imagens aí que você vai acompanhar. Dos jogadores que estão realizando o trabalho de testes, a bateria de testes que vem sendo realizada pela equipe do Juventude Samas. E a princípio, lá no Hospital Público da Cidade de São Mateus. É bom lembrar que o prefeito Miltinho é presidente do time e prefeito de São Mateus. Você pode observar que tem a logo lá da Prefeitura de São Mateus. Não sei se os testes estão sendo pagos pela Prefeitura para o time do São Mateus, mas acaba sendo até um contrassenso em relação ao momento que nós estamos vivendo. Muitas pessoas precisando. A Cidade de São Mateus tem alguns casos elevados de Covid-19. O time inteiro foi levado para lá. São mais de 800 casos que nós temos em relação à Covid-19 lá em São Mateus. E o time está lá realizando a bateria de testes até para enviar para a Federação Maranhense de Futebol atender aquele pedido que a Federação fez. A Federação pediu, o Juventude Samas vai atender, vai tentar detalhar esses testes aí em relação aos seus jogadores. Mas, um detalhe é o seguinte. A Federação já se pronunciou. Não aceita mudança até porque não tem data. A data é dia 1º para o jogo entre Juventude e o time do Maranhão Atlético Clube. Juventude, inclusive, fazendo uma parceria com a Maicujo para a transmissão desse jogo que vai ser feita lá de São Mateus para todo o estado. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. Falando um pouco do time do Sampaio Correia. Sampaio se preparando, tomando todas as precauções necessárias para a volta do time às atividades. Os jogadores realizaram testes. Até agora, ninguém testou positivo em relação ao elenco de jogadores. Vamos aguardar para ver como é que o time do Sampaio vai seguir no trabalho. Você tem aí o Richelli. Olha a higienização dos jogadores. O teste que foi feito com os funcionários do clube. Lembrando que quatro testaram positivo para a Covid-19. Não necessariamente esse que passou na imagem. Toda a higienização que foi feita no CT do Sampaio. Joel Sá não testou positivo. Ele testou negativo. Joel não pega Covid, né? Joel tem ali bastante imunidade. Saiu o Júnior Ferreira. O técnico Léo Condé também sendo submetido aos testes. Enfim, tudo preparado lá no time do Sampaio Correia Futebol Clube para a volta aos trabalhos. É bom lembrar que o time do Sampaio entra em campo no dia 1º também contra o Imperatriz lá na região Tocantina. Tá bom? Galera participando ainda aqui do programa Esporte Guará. O grupo Sampaio 1923. Laércio, sou flamenguista. Mas meu time do coração é o Moto. O Moto vai ser campeão. Valeu, obrigado a você também pela participação. A Fabiana está acompanhando em casa junto com o Levi. Enfim, muito obrigado a você. O Esporte Guará de hoje fica por aqui. Na sequência você fica com o João Carvalho e a apresentação do Boletim Guará. Eu volto amanhã, ao meio-dia, com mais um Esporte Guará. Espero você. Vem pro 23. Tchau.